Review da Cristaleira Liss Sala de Estar com Pés de Madeira Maciça A Cristaleira Liss da Casa D é uma peça que une elegância e funcionalidade, sendo perfeita para complementar a decoração da sua sala de estar. Com uma estrutura robusta feita em MDF e MDP de 15 milímetros, combinada com pés de madeira maciça e vidro temperado de 15 milímetros, essa Cristaleira é projetada para durar e suportar até 40 quilogramas de peso. Seu acabamento em pintura printwood dá um toque sofisticado e moderno, ideal para quem busca um móvel que se destaque sem perder a harmonia com o restante da decoração. O design da Cristaleira Liss é pensado para oferecer praticidade e beleza. Ela conta com quatro portas, sendo as inferiores equipadas com o sistema soft-close, que garante um fechamento suave e silencioso. As dobradiças metálicas também proporcionam durabilidade e resistência. As quatro prateleiras internas são perfeitas para organizar e exibir suas peças favoritas, como cristais, louças ou objetos decorativos. Além disso, o detalhe curvo dos puxadores embutidos dá um charme adicional, enquanto a transparência do vidro temperado permite que seus objetos fiquem sempre à vista, protegidos do pó e de danos. A altura de 179,5 centímetros, Largura de 85 centímetros e profundidade de 36 centímetros tornam esta cristaleira uma peça espaçosa, mas que ainda assim se adapta bem a diferentes tamanhos de ambiente. Pontos positivos. Material de alta qualidade. Estrutura em MDF e MDP de 15 milímetros, com pés de madeira maciça e vidro temperado. Acabamento sofisticado. Pintura print wood que combina com diversos estilos de decoração. Funcionalidade. Sistema soft close nas portas inferiores, proporcionando conforto e segurança no uso diário. Design elegante. Puxadores embutidos e detalhe curvo que agregam valor estético. Versatilidade. Quatro prateleiras para organizar e exibir objetos variados. Pontos a considerar. Montagem requerida. A cristaleira chega desmontada e requer montagem, sendo recomendável contratar um profissional para garantir um resultado perfeito. Verificação prévia. É importante verificar todas as peças e instruções antes de iniciar a montagem para evitar contratempos.